Fala biker, você está vendo uma bicicleta antiga? Eu estou com uma roupa diferente? Nós estamos no encontro Mountain Bike Vintage Mostrando de onde viemos, para onde estamos indo O encontro do Mountain Bike, que a gente pode chamar de Old School MTB Vintage Ele permite bikes desde o início da transformação das Cruisers em MTB até 1999 Essa daqui é uma preciosidade, uma verdadeira joia Essa bicicleta tem 30 anos de história E hoje não tem como não ficar saudosista E não tem como não emocionar e lembrarmos de histórias vividas Semucã, Cotia, São Paulo, Brasil Aqui foi realizado pelo Sampa Bikers o primeiro Mountain Bike 12 Horas Que nessa fotinho aqui a gente vê pessoas importantes da história do Mountain Bike Daniel Aliperte, equipe Pedal Power Ritchie Eu, Edu Mifano e o Pedrito Nós ganhamos o primeiro 12 Horas por equipes aqui nesse lugar E esse primeiro Mountain Bike 12 Horas aconteceu aqui no Semucã em 1996 Eu sempre gostei de coisa antiga Então a ideia veio lá da Itália De um evento que eu conheci lá, que é a Leroyca, com bicicletas Speed de época Inclusive eu faço um semelhante aqui que é o Giruvecchio E aí muita gente procurando, pô, e a Mountain Bike? Porque no Giruvecchio não pode Mountain Bike, só Speed, né? Aí veio a ideia de fazer o Pedal MTB Vintage Aqui no Semucã, um dos berços do ciclismo nacional, né? Aqui as bicicletas elas têm que ser fabricadas até 99 Com feio V-brake ou Cantilever Muito legal porque a Grifecena estava presente em várias peças, né? Premium dos anos 90 E na bicicleta também Uma obra-prima E essas cores aqui são icônicas Detalhe do banco, né? O banco personalizado É uma Klein 1991 Toda original, inclusive a pintura Tinha várias inovações Ela era toda feita de alumínio Inclusive o garfo, né? Você viu que era um garfo bem diferenciado da época Tinker Juarez eu dou com essa parte Tinker Juarez usava uma Klein como essa Cabeamento interno Bidão integrado à mesa Solgas é impressionante Tirar os tubões também Tudo oversize já para a época Uma caixa de direção bastante única Dura que é um pau, né? Dura que é um pau Sobe muito, não desce nada Não serve para descer Só serve para subir Ela é extremamente leve Até para os padrões de hoje Né? Uma bike bem leve E aí tá Mais uma que está na minha coleção Bike histórica Alumínio Cachimbada de carbono Conta um pouquinho dessa nave Cara, essa bike aqui é uma das primeiras bikes que usam o carbono, né? A fibra de carbono E na época era um avanço tecnológico enorme As bikes, muitas delas eram de cromo molibdênio Depois veio o alumínio E aí teve esse jogo, né? Com as duas Você vê que é preso com rebite As guias de conduite Era câmbio Santur XC Pro, né? Que na época era assim Primeiro microdrive, né? Microdrive, primeiro microdrive Exatamente Bicicleta histórica do mountain bike mundial Uma RIT IP22 É uma bike que é rara aqui no Brasil E ela tem essas curiosidades, né? Por exemplo, essa mesa SoftRide Que é antes da suspensão Suspensão que foi campeã mundial, né? Paralela à suspensão Paralela à suspensão, é verdade Já existia as Manitou Já existia a RS1 E existia uma corrente Que não era a minha Que acreditava que a gente tinha que suspender Era o piloto E não a bike E não o eixo Eu era da corrente que Pela minha história da motocicleta Eu sabia que era o eixo Mas eu acho legal demais E é histórico, né? Esse câmbio É o primeiro câmbio indexado, né? Exatamente O trocador de marcha indexado da Shimano Que era por cima, ó Exatamente Troca de marcha aqui no clique, né? E é interessante que você tem tanto o clique, né? Que é o... O indexado e o desindexado Shimano Index System Ou o Friction aqui, né? Que aí você usa sem... Que aí fica livre, né? Ou você coloca... É trocar de marcha sem breagem Aqui Essa suspensão de mesa Foi campeã mundial com o Henrique Jones As bikes Calói Que estão aqui Você tem boas histórias, né? Oswaldon Desde essa largura, né? É, com certeza Essa aqui foi uma das bikes Que a gente usou lá atrás No começo de tudo, né? No começo do mountain bike no Brasil Foi uma coisa que... Veio com tudo E a gente ficou... Muito feliz, né? Em conseguir ter essas bikes Na época, né? A primeira bike aro maior Foi a Cruiser Light Da Calói Que eu testei E tive a oportunidade de testar Para a revista Príncipe Esporte E aí depois Veio essa daqui Que era 15 marchas E depois essa daqui Que era 17 marchas Bikes históricas Que ajudaram O início do mountain bike no Brasil No final Na segunda metade dos anos 80 Bicicleta é a nossa alma, meu Aê! É difícil! Cara, eu só posso falar Obrigado, Senhor Por estar aqui Pelas duas rodas Transportarem uma oportunidade De cada um de nós Então, quem está chegando agora Que possa ter Através da inspiração De grandes seres humanos Pessoas que dedicaram a vida A uma cultura de rodas Que possa se inspirar Nesse legado Quem talvez não me conheça Direito, assim, na intimidade Nunca, não sabe a dedicação De uma vida Para o rolê Para a cultura E é emocionante Porque é uma chama Que é uma chama Que arde E não sai de dentro de mim Foda Então, num momento como esse Com o Marcelo Bretas Renata Falzoni Edu Ramírez E tudo mais Cara, é Pô, eu não sabia Que eu ia ficar emocionado Desse jeito Hoje Você sair num pink bike Você sair numa mídia digital Ela é importante Você ter a honra De sair numa capa De uma revista Marcelo É... Mais um momento Emoção, né? Uma oportunidade que eu tive E que mudou A minha vida de atleta Obrigado Eu acho Ele fala isso Falando de mim Mas eu retribuo pra ele Não só pra ele Mas pra toda a equipe Que era ele O Clebinho Tem tanta gente Que participou ali Desse momento Que são caras que estão aí Que são... Eles que me ajudaram Eles que fizeram a revista Ser o que foi E hoje O que a gente tem Na mídia social Você tinha que ter na revista E você tinha que se destacar Na revista Pra poder É... Vislumbrar Viver profissionalmente No esporte Coisa que eu faço Há muitos anos Então É... Eu tenho a honra De ter sete capas Da revista Bicisport Muito importante Isso Assim Pessoalmente pra mim Já te agradeci Algumas vezes E hoje Publicamente No nosso Fala Bike Pra mim é o maior orgulho Continuar vendo você Na ativa Até hoje E fazendo um Puta trabalho E é... Pô... Só me dá orgulho mesmo Meu chará Luciano Lá de Curitiba Acaba de ganhar Com essa preciosidade Bike de destaque Do evento Do Mountain Bike Vintage Uma preciosidade Bike Lightspeed De Titânio Essa é uma Lightspeed Télico 1997 Esse era o modelo Top de linha Entre as Hardtail Da Lightspeed Do ano O material dela É o 6AL4V Ou seja Que ela tem É uma liga De Titânio Enriquecida Com alumínio E vanádio Seria literalmente Assim o material De... Em que é feito Foguete E avião Né Seria um material Uma liga Aeroespacial Né Bike histórica Do Mountain Bike Mundial O Henrique Jornis Depois de ser campeão Bicampeão Com a Ritchey Que é a camisa que você tá Exatamente Ele mudou pra Proflex E foi o primeiro cara A acreditar Que full suspension Era bom pro XCO Sim, sim 1994 Exatamente Ela veio na minha mão De um... De um entusiasta Dos anos 90 Ele buscou ela Nos Estados Unidos E ela tava Em estado terminal E eu como restaurador Comprei ela Pra restaurar Pra minha coleção Essa frente Ela marca Um conceito Que hoje É utilizado Nas GS Da BMW Que é esse Monoamortecimento Do conjunto Da frente Da bicicleta Um paralelograma Com links Né Uma obra-prima Em compensação Ela tem uma coisa Que é... É interessante Ao mesmo tempo É dúbio Que é um eixo Atrasado Né Em termos No ângulo Tem um eixo atrasado Porque a suspensão É adiantada Se ela fosse a suspensão Adiantada Aqui O eixo Seria no local Da frente E era muito fácil De arrancar Porque daria Muita alavanca Né Outra magrela Histórica E essa daqui Tá no limite Do Paulinho Aceitar aqui Exatamente Do mountain bike vintage Né Santa Cruz Heckler 1999 Na época Era Uma das melhores Acho que Né Fools Em termos De funcionamento Essa bike Aqui era Fantástica Ela se comportava Bem no rolê Nas subidas E era uma bike Maravilhosa Pra Exato 100 milímetros De curso Atrás Que na época Era bastante coisa Construção Robusta Ou seja Uma bike Firme É uma bike Histórica Topo da cadeia Alimentar 95 96 Exato E ela tem Primeira geração Da Jude Suspensão RockShox Jude Vinha com esses cubos White Industry Maravilhosos Termoplástico Todo é carbono Exato E é interessante O rodar dessa bike Aqui Já dei uns rolês nela Ela é flex Ela ao mesmo tempo Ela tem uma maciez Por exemplo Do cromo Mas ao mesmo tempo Uma rigidez Que é característica Do carbono Ela é muito Ela acelera muito firme É muito demais Essa bike Essa bike aqui Ela caracteriza A história Do início De um desenvolvimento De quadros Termoplástico Full Carbon É Tá aí Mais uma parte Da história Do mountain bike Mundial Essa bicicleta Foi vendida Pelo Larry and Jeff Que virou um grande amigo Do Daniel Lippert Em seguida Lá em Nova York Para o meu irmão Em 89 Nós compramos juntos Uma Gary Fisher Cromole E ela tá original Não sei essas coisas Do pé de vela Porque o pessoal trocava E o resto Tá todinho original O selim também não é original O resto todinho original Esse freio Ele foi apelidado Pelos ingleses De fucking new brake Porque esse foi o freio Que foi lançado Para ser tecnologia Porque ele tava instalado Na vara No triângulo traseiro De tração Só que Os americanos Não tem uma coisa Que nós brasileiros E os ingleses Tem muito Que é a porra da lama Então se você pega a lama Nessa bicicleta Trava de uma maneira Que você não consegue limpar Que dia especial Que eu tive a honra De ser homenageado Pelo trabalho Pela dedicação A cultura das duas rodas Pelo Paulinho Sampa Bikers E por esse grupo Tão legal Que tá ajudando A resgatar A nossa história Uma plaquinha aqui Em homenagem Ao meu trabalho De dedicação De uma vida Sobre as duas rodas E você Que tá curtindo Esse movimento Que é uma cultura Muito importante Não deixa de se inscrever No nosso canal Fala Biker Compartilha o vídeo Com os amigos Ativa o sininho Pra receber as notificações E você que é mais velho Já passou dos 40 45 anos Comenta aqui pra nós Que bike você sonhava Quando você era menino Que bike de repente Que você conseguiu Reativar E você tem ainda Manda essa mensagem Pra nós Que vai ser muito legal Conhecer a tua história Viva a cultura Das duas rodas Valeu Falou Biker Jornal 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 Jornal